Fala galera, aqui quem fala é o Lipe Yogi, estamos aqui na nossa série de Assassin's Creed, jogo criado pela Ubisoft, esse jogo é conhecido por todos. Eu estou vendo aqui, nossa, que tenso velho, salvando o Paralelar Stick, sim, Criar um novo jogo, Assassin's Creed, Bloot Die Lines, jogar o tutorial? Sim, vamos jogar o tutorial, né velho? O quadrado... Tá pelo lado de fora, né? Tá, o R com isso é pra correr. Tá, o R... Que isso? Tchau, tchau, tchau. Tá, vai. Tressione, segure o R e o botão X para mover a lógica. Então vou clicar tudo aqui Vai lá, vai Galera, com a gente terminar esse tutorial do RX A gente volta Galera, eu decidi não fazer o tutorial Então eles estão aqui Tá, o que corre é o R Tá, eu tenho que ir pra onde? Tá pra cá, não dá Tá, sim, dá Tá, o que pula é o... Qual? Então qual que é a taca? Sério, galera, qual que... Não, a taca não, pula Descobri R, X Drop, R, X Aí, agora sobe Agora tem um desafio Como é que eu vou subir aqui? Hum Ô, Luísa Luísa O skate é desse daqui Ah, é da carta do Lego, né Ô, Luísa O que é que tem que fazer na sapate? Só uma pessoa Uuuu Que jogo é esse, Felipe É assassino Toma O que é que eu fiz? Nossa, eu empurrei a pessoa Eu matei Minha, eita Tá vivo Oi, tudo bem? Eu vou desviar O homem tá falando o quê? Eita, pera Ele puxou a espada Pega a espada Tu não tem, não é? Ai, ele tá sendo a vende Só vai de soco Não, agora eu vou de espada Dá uma no peito dele Para Não Ah, ele morreu Não dá pra ele da outra, não? Eu vou matar o outro Surpresa, motherfucker Nossa Luísa Eu dei uma espadada nele e ele caiu Morreu? Acho que ele morreu Tá Rx Não Não, tem uma espinha Toma Nossa, o que que eu fiz? Ô, Felipe Por que é que você tá falando? Luísa, o que que tem que fazer aí? Não sei O que que será que você tá fazendo? Peguei Meu Deus, Felipe Você tá tossindo Ai, caralho O que é isso? Felipe O que é isso? Eu tô vendo, eu vi um barco É o rei Deus, que bagulho Meu Deus Ah, eu pensei que fosse cinco Aí seria Eles estão conversando Eles estão conversando O que você tá falando, Felipe? Ele falou o que? Eu não sei O nome dela é Maria Maria Tá baixa Mas todo mundo não vai escutar a gente falando Nossa, foi demais Pera Tá por lá Aqui é pra acelerar Olha, gente Ih, estamos ouvindo a conversa O que que eles estão conversando? Será que ela não tá coisando em buscada pra ele? Será? Será que ela tá pedindo pra gente matar o que a gente matou? Ui Será que ela pediu pra gente matar o que a gente matou? Ui, vai matar a rainha? Vou ver Não, a gente Não Não, não A gente não vai matar a rainha Ele, aquele homem lá que tá escondido vai matar a rainha Ela tá sozinha Ah, não Só sozinha Olá, ô Ih, ele tá passando Ah, não Ah, não A gente vai ter que lutar Meu Deus É a Maria Maria Para Para, Maria Toma essa Maria Ela é um chefe Vai, Luiz É quadrado Só quadrado Só quadrado na vida Só quadrado Nem não, Libe Ele tá no cuorele mesmo Eu tô controlando esse homem aqui, ó Eu sei, eu sei Eu sei Vai, vai, vai Ai Maria, eu nunca vou te pegar Você deixou a gente, tá? Toma essa aí, é bem na sua cara, ó Ai Para de ser tão cruel, Maria Nossa, o que você fez? O que você fez? O que você fez? Ah, não ia Quadrado triângulo, vai Quadrado triângulo Quadrado triângulo Ela tá morrendo Ela tá morrendo Agora vai morrer Morreu Uhul Vai, vai, vai Fura, fura Retorne O que você vai fazer comigo? Se desse aí eu fazer a pessoa Pá E tá na garganta Nossa, seria violento, né? Se eu fui olhar assim Isso seria muito violento Uhum Peraí, ela vai pegar o colar que ela tem Que nem no filme isso Quando derrota alguém, vai pegar o colar Nossa, que acelerado Bora pular, né? Pulei E agora? E aí Onde estamos? Que lugar é esse? Continuar a sessão? Continuar E luta! Eita, é um tutorial Guarda Guarda Para onde eu vou O que é isso? Eu matei um homem O que foi isso? O que você fez? Eita, prelo Nossa Acabado Grava ali Aqui Continuo Continuar De novo De novo isso Ah, meu Deus Vai demorar muito Deixa